Fala galera, seguimos aqui nessa noite top especial em São Paulo, aniversário de 34 anos da DJ Gabi Soares, festa maravilhosa, incrível, e pessoas incríveis passando por esse evento aqui, como essa morena linda aqui do meu lado no Brasil, que, cara, além de ser linda é muito gente boa e faz o trabalho, como vocês estão vendo aqui, ó, maravilhoso, galera de casa que ainda não conhece ela, se preparem, vocês vão conhecer agora, essa aqui é a Ana, mais conhecida como a Braba das Tranças, vocês não ouviram errado, é a Braba das Tranças e a Braba das Tranças dos artistas também, né? Ana, que honra receber você no canal e seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, e gente, é isso, o objetivo agora é só atender famoso. Cê é louco, Gatona, conta pra gente o que tá sendo pra você hoje fazer parte aqui dessa festa, até porque também a Gabi tá com umas trancinhas ali que foi você que lançou, né? Não foi eu que lancei dessa vez, mas a próxima, quem sabe. Bom, tá sendo maravilhosa essa experiência pra mim, tô em várias festas agora, decolando, e cada dia que passa eu só atendendo pessoas maravilhosas, igual a Gabi aqui, que me recebeu super bem nessa festa, e é isso, gente, é só decolar. Pica, quando você começou a fazer suas tranças, montou seu solãozinho, tudo bonitinho, você imaginava que um dia você ia chegar nesse patamar que você tá agora? Nunca imaginei chegar aqui, eu fico até muito emocionada, porque demorou muito pra eu conseguir ser reconhecida. Eu fui reconhecida primeiro no meu bairro, demorou bastante pra chegar na primeira festa, mas depois da primeira é só marcha, depois da primeira é só, primeira é pra baixo, e as outras são pra cima, né, então só foi pra cima, graças a Deus. E de onde que veio esse amor pelas tranças? Quando que você percebeu que você precisava se especializar em fazer tranças? Bom, o amor pelas tranças veio desde pequena, eu nasci sabendo fazer trança, eu trançava o meu cabelo sozinha, quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu sempre fiz sozinha, e aí eu passei pela pandemia, fiquei desempregada, e aí comecei a fazer trança, e assim, eu estourei no meu bairro, porque eu fui a primeira lá no bairro a fazer trança, então foi muito rápido, fiz o nome muito rápido, e assim, eu peguei um amor tão grande, eu nem imaginava abrir um salão, eu atendia na sala da minha casa, abri o salão, e aí só continuei, e aí foi vindo cliente, foi vindo gente, foi vindo parceiro, pessoas maravilhosas, e só foi acontecendo. Que maravilha, então, cara, isso é muito gostoso, né, quando você é a primeira da Quebrada, onde você mora, a conquistar alguma coisa que ninguém fez, né, como que foi pra você ter esse estado, tipo, eu fui a primeira trancista da história do meu bairro? Não, foi muito legal, porque depois eu comecei a lançar curso também, então as meninas lá da Quebrada, além de trançar comigo, várias alunas minhas, trançam outras clientes que eram minhas, então, é uma troca, sabe, uma troca de serviço, eu tenho muitas clientes fiéis também, que começaram comigo, vêm de longe, eu tenho clientes que eu aprendi a fazer trança no cabelo delas, então, é isso, é muito legal ser a primeira da Quebrada, eu gosto demais, e lá na Quebrada, graças a Deus, não sou me reconhecida. Galera, você que tá aí procurando quem faça tranças, olha aqui, ó, já aproveita Gatoni Passa e Instagram pra galera poder te seguir. Arroba Ana Braids, underline Abraba. Fácil. Já sabe, né, segue Abraba aí, essa mulher é top demais, fazendo as tranças de vários artes, só pra galera ter noção, de quem que você já fez trança? De famoso, eu já participei de festa do MC Paulinho da Capital, da Nina Santos, hoje da DJ Gabi, é, putz, não lembro mais, mas já participei de algumas outras festas também, não vou conseguir lembrar agora, mas assim, foi muita gente, eu já fiz mais de 3 mil clientes já nesse tempo que eu tô trançando. Cara, que maravilha, Ana, de verdade, eu fico muito honrado em conhecer você pessoalmente, em conhecer um pouquinho da sua história, eu sei que tem muita coisa pra você poder contar pra gente, mas não dá tempo, né, em 10 minutinhos não rola, né, mas de verdade, parabéns pelo sucesso, pela história, que Deus continue te abençoando grandemente, você é uma mulher maravilhosa, incrível, e o que precisar, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Obrigada, é um prazer, e vem muito mais trabalho por aí, gente, aguardem. Então já sabe, segue a Brabaí, tá pensando de trança? Chama a Ana, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho